Para fazer esse gorro, eu estarei utilizando a agulha de 6 milímetros e essa linha, que é a Feche Fine da Cisne, a cor é 321. É uma peça muito simples de fazer, conta somente em fazer um retângulo e fechar dois lados. A lateral menor do retângulo será a altura do seu gorro, a lateral maior será a circunferência da cabeça. Eu estou fazendo esse gorro para mim, então eu estarei utilizando as minhas medidas, mas existem diversas tabelas na internet que você pode consultar. Dá para fazer para crianças, adolescentes, adultos e o melhor é que é muito fácil de fazer. Então, começaremos com o nozinho inicial e vou trabalhar a quantidade de correntinhas para dar a medida da altura que eu quero este gorro. Terminado, vamos lá. Terminado as correntinhas, esta vai ser a altura do meu gorro. Agora, eu irei começar a trabalhar com pontos meio altos. Então, para virar e subir o ponto, eu vou fazer aqui acrescentar duas correntinhas. Acrescentei duas correntinhas, eu vou laçar a linha, vou voltar aqui no último ponto e vou fazer o ponto meio alto. Essa linha é um pouco difícil de ver os pontos, então eu irei usar o marcador para me ajudar. Esse é o primeiro ponto. E vou fazer pontos meio altos até o final da carreira de base. E vou fazer pontos meio altos até o final da carreira de base. Terminei a carreira de pontos meio altos. Agora, vamos subir as correntinhas para poder virar e começar a próxima carreira. O retângulo vai se crescer agora nessa direção para completar a circunferência, porque essa é a altura do gorro. O retângulo tem que ficar muito certinho, as laterais tem que ficar bem certinhas, bem bonitinhas, porque não iremos fazer nenhum acabamento. Vamos fazer o retângulo e fechar ele para formar o gorro. Então, como eu faço? Eu subo as correntinhas e faço o ponto normalmente. As correntinhas serão apenas a base para que eu faça o ponto. Ela não será considerada um ponto. Então, eu vou fazer o primeiro ponto. Só que, a partir da segunda carreira agora, vamos fazer no jeito um pouco diferente. Não iremos laçar as duas alças do ponto, que no caso aqui, o ponto fica com essas duas alcinhas em cima. É um pouco difícil de ver com essa linha, mas veja, duas alcinhas. Eu não vou pegar as duas, eu irei pegar apenas a alcinha de trás. O trabalho está diferente para mim, eu irei pegar apenas a alcinha que está aqui, ó. Essa daqui, essa e essa. Vamos trabalhar apenas nas alcinhas de trás. Daqui para frente, iremos trabalhar apenas assim. Então, ó, vou fazer o primeiro ponto. Eu venho aqui no último ponto da carreira anterior, vai ser o primeiro dessa. Vou pegar apenas a alcinha de trás. E vou fazer normalmente o ponto meio alto. Vou marcar novamente, para ficar fácil a visualização aqui para mim. E vou continuar. Laço a linha. Venho aqui e pego apenas a alcinha de trás do ponto. E termino o ponto meio alto. Vou trabalhar assim até o final da carreira. Eando agora... E então, eu quero pagar... Terminei mais uma carreira. Agora, novamente, eu vou subir o ponto. Duas correntinhas, vou virar o trabalho. E vou vir aqui no primeiro ponto. Lembrando que as correntinhas são apenas a base para o ponto. E, novamente, vou trabalhar, eu virei o trabalho, agora, novamente, eu continuo trabalhando com as alcinhas de trás. O trabalho agora está diferente, esse lado está diferente pra mim, as alcinhas de trás se tornaram estas. Então, laço. E, novamente, eu vou vir aqui no primeiro ponto. Iremos continuar trabalhando desta forma, pontos meios altos, e trabalhando sempre com a alcinha de trás do ponto da carreira anterior, até atingirmos a medida da circunferência que precisamos para o gol. E, como eu disse antes, esta aqui é a altura do meu gorro, e trabalharei nesta direção até completar a circunferência que eu preciso. Você pode fazer este gol com o galão da sua preferência, sendo ela mais grossa, mais fina. É só atentar as medidas mesmo do gol. Não tem segredo. Existem várias tabelas disponíveis online, para te auxiliar em relação às medidas. Aqui, eu terminei de fazer as repetições necessárias para dar a medida da circunferência da minha toca. Essa é a lateral da circunferência da cabeça, e essa é a da altura da toca. Iremos fechar aqui, e depois, a parte de cima. E dá até pra ver que vai formar o nosso gol. Então, terminadas as carreiras, eu cortei o fio, deixando uma sobra bem grande de linha, para usar ela para fazer a costura. Então, eu vou aqui, vou desmanchar aqui a alcinha. E vou usar uma agulha para costurar. Para fazer a costura, como podemos ver aqui, onde começamos com as correntinhas, fica apenas uma alcinha, porque nós fazemos a correntinha, depois voltamos fazendo os pontos usando uma dessas alcinhas. Então, sobra apenas uma. Aqui, onde terminamos a sequência dos pontos, temos, normalmente, aquelas duas alcinhas que ficam quando terminamos de fazer o ponto alto, ou ponto meio alto, nesse caso aqui. Então, eu irei costurar pegando a alcinha da correntinha inicial e a alcinha interna da última carreira de pontos. Porque, como trabalhamos apenas nas alcinhas de trás nos pontos, fica esse detalhezinho aqui. E para não dar diferença, vamos trabalhar a costura dessa forma para manter esse padrão. Então, começando aqui. Eu vou pegar a alcinha de dentro aqui e a alcinha do outro lado. E vou trabalhar a costura até o final da carreira. Pego aqui a alcinha de dentro e a alcinha das correntinhas iniciais. Aqui, eu terminei de fechar a lateral. Agora, nós temos algo tipo um cilindro. E agora, iremos fechar uma dessas aberturas para finalizar o gol. Aqui, já podemos ver certinho a forma dele, ó. Vamos finalizar o gol. Eu vou passar a linha em zigue-zague em toda essa parte. Depois, puxar a linha. É bem simples. A liga é a linha. A liga é a linha de dentro. A liga é a linha. E a linha de dentro. E a linha de dentro. Enchalhar a linha. É bem simples. E a linha de dentro. Eu vou passar a linha. Música Passei em zigue-zague em toda a volta. Essa pontinha aqui é de quando iniciamos o trabalho. Música Agora, para fechar, eu irei puxar bem a linha para fechar a abertura. Música Opa, não era para isso acontecer. Bem, arrebentou fazer o que, né? Enfim. Puxem com cuidado para não arrebentar como aconteceu comigo. Felizmente, sobrou uma ponta aqui para eu poder terminar. Depois de ficar, puxar e ficar bem fechadinho, Música Vamos dar um nó. Eu vou usar a pontinha aqui como iniciamos e a pontinha final para poder terminar aqui. Música E vou esconder essas pontas. Aí sim, está terminado o gorro. Muito simples, muito fácil, rapidinho de fazer. E como eu disse antes, você pode pegar uma tabela na internet, fazer vários tamanhos diferentes, vários tipos de lãs diferentes, que vai ficar bem legal. Então, é isso. Espero que tenham gostado deste tutorial. Se inscreva no meu canal, se você ainda não é inscrito. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos para me ajudar na divulgação. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Música Música